E olha, um homem de 29 anos e um jovem de 18 foram presos em flagrante em Rio Preto por tráfico de drogas sintéticas. Parte dos entorpecentes estava escondida em um fundo falso dentro da casa de um deles. As duas pessoas foram presas quando buscavam um envelope numa agência dos Correios em Rio Preto. De acordo com o delegado, dentro do envelope havia uma caixa de som que estava recheada com mil comprimidos de êxtase. Com a dupla, a polícia ainda encontrou aproximadamente 2 mil micropontos de LSD, dois frascos de droga Ice Drops e uma pequena porção de maconha. Boa parte da droga foi localizada num fundo falso dentro da casa de um deles no bairro Parque das Flores. De acordo com o delegado, ela seria distribuída em festas na região. Normalmente você aprende em pequenas quantidades, em festas rave e tudo mais. Então eles iriam distribuir para diversas festas e para animar essas festas. Além da droga, também foram apreendidos R$ 1.500 em dinheiro e um veículo que seria usado para o transporte da droga. Os dois foram presos em flagrante e podem responder por tráfico internacional de drogas. Não é uma droga produzida aqui no Brasil. Então isso provavelmente está vindo de algum país europeu. Não é uma droga, não é uma droga. Não é uma droga, não é uma droga. Obrigado.